Qual a importância de um evento como o Carnaval de Ovar, que digamos é a cara também do município, qual a importância da ligação entre o município de Ovar e de Viseu? Como disse muito bem, o Carnaval de Ovar é uma das grandes marcas de Ovar e nós nos dias dois temos que ter a ousadia de tentar levar as nossas melhores marcas, os nossos melhores produtos também fora de portas. E foi nesse contexto que acedemos com muita satisfação a este convite, desta parceria entre Ovar e Viseu, para poder trazer o Carnaval de Ovar para um dos grandes eventos que têm lugar em Portugal, na região centro, que é a Feira de São Mateus. Como é que descreve o desfile hoje aqui na Feira de São Mateus? Foi uma experiência muito interessante, porque no fundo juntou-se aqui aquilo que é o Ex-Libris de Ovar, da região. De facto, é um privilégio poder trazer aqui o Carnaval não só para ajudar a animar esta grande festa, mas também aproveitando para divulgar aquilo que é o nosso trabalho. A presença do Carnaval de Ovar aqui na Feira de São Mateus traduz-se numa ligação entre os dois municípios, o município de Ovar e o município de Viseu. Qual a importância dessa ligação? Antes de mais, há uma boa relação de amizade entre mim e o Presidente da Câmara de Ovar. E há também esta lógica de partilha. Ovar valoriza uma tradição, que é o Carnaval, nós valorizamos outra. E achámos que era interessante trazer o Carnaval a esta Feira com 624 anos, porque acaba sendo uma maneira de trazer coisas diferentes, renovando a própria Feira. De alguma maneira também, veio muita gente de Ovar que hoje veio conhecer esta Feira de Franca de São Mateus. E é também uma maneira do Carnaval de Ovar se promover em Viseu. E ao mesmo tempo, de termos um cartaz diferente. E por ser Carnaval, digamos assim, e ninguém leva a mal, há uma possibilidade no futuro vermos desfilar também? No Carnaval? Nós não temos tradição no Carnaval. Danço a dança da Morgadinha, já a dansei durante 3 anos, não é? E portanto, já aprendi o ritmo da Morgadinha. Vamos desfilar com aquilo que é nosso. Se for ao Ovar, quem nunca sabe, não é? Também gosto. O que é que estás a achar do desfile desta noite? Estou a gostar de noite. Uma maravilha, filha. Está muito bom. Está a ser giro. Engraçado, bonito. Você gostou? Sim, está muito bom. Tinhas coragem de não ir a experimentar e participar também? Sim. Sim, porque não. Sim. Would you like to participate too? Maybe. I don't know if I'm good enough to dance up, but yes, sure. Não. Não sou tão bonito como as meninas. A tempo próprio no Carnaval, talvez. Ah sim, não tinha o mínimo problema. Não, não, isso. Não tinha problema nenhum. A trontinha com este corpinho. E o que é que mais gostas? São as roupas, a música, as coreografias? Fala. Oh amor, quase tudo é tudo. A música e a coreografia estão bastante originais, engraçadas. Da roupa. As coreografias, a animação, tudo. Da música. O que você gostou a mais? A música, as cores? As cores são lindas. E os costumes também são lindas. Principalmente a música. Eu sou especialmente apreciadora das roupas. Acho que estão muito, muito originais. Da roupa e da coreografia. 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 Legenda Adriana Zanotto